Madalena 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 A mais bela flor pampeana Esta prenda campexana Mais formosa que a sucena Quando Deus criou as flores Pois eu digo pra o senhor e se inspirou em Madalena Quando então chegou a hora, no Picasso fui-me embora E a saudade foi ao tranco Nos meus sonhos vem a cena, vejo então a Madalena Me abanando um lenço branco Era linda aquela China num olhar de relancina Vi nos olhos um poema e num jeito sem alarde Recebi um buenas tardes da xerua Madalena Ao sacar o meu sombreiro, enganando um cavalheiro Me acheguei para uma prosa O motivo foi pra mim em saber qual o jardim E onde veio aquela rosa O motivo foi pra mim em saber qual o jardim E onde veio aquela rosa